Vocês estão curtindo o terror de espírito sangue? Ela veio pra favela, viu os cara de glocada De rádio na cita, queimando o adabraba Ela quer os que trafica, os cara que trafica Ela quer os cara que trafica, os cara que trafica Sentou, sentou pros cria da favela e pediu mais Sentou, sentou pros cria da favela e pediu mais Ela quer os cara que trafica, os cara que trafica Ela quer os cara que trafica, os cara que trafica Sentou, sentou pros cria da favela e pediu mais Sentou, sentou pros cria da favela e pediu mais Ela quer os cara que trafica, os cara que trafica Ela quer os cara que trafica, os cara que trafica Ela veio pra favela, viu os caras de glocada De rádio na cita, queimando com a da braba Ela quer os que trafica, os caras que trafica Ela quer os caras que trafica, os caras que trafica Sentou, sentou, buscou a da favela e pediu mais Sentou, sentou, buscou a da favela e pediu mais Ela quer os caras que trafica, os caras que trafica Ela quer os caras que trafica, os caras que trafica Sentou, sentou, buscou a da favela e pediu mais Sentou, sentou, buscou a da favela e pediu mais Ela quer os caras que trafica, os caras que trafica Ela quer os caras que trafica, os caras que trafica